Bom dia, Dacildo. Muito obrigado pelo convite, poder falar alguma coisa sobre a regra 6. Sei do teu curso que tá em andamento, tenho acompanhado, né? Todo mundo tem acompanhado. Então, é uma oportunidade legal de a gente falar alguma coisa. É óbvio que eu não vou falar de regra, né? Porque a regra tá sendo ministrada. Então, o que eu vou tentar fazer é passar alguma dica que a estrada, né? O tempo que a gente ficou na estrada nos proporcionou. E isso é importante, porque são coisas que não são ministradas, né? Não vem no livro de regras, né? Então, o mais importante pro árbitro assistente, tanto pro árbitro assistente como pro árbitro, são esses atalhos, né? Que a vida oferece. Por isso que fala muito da embocadura, do pessoal que tem tempo de estrada. A experiência realmente conta nisso. É muito importante ter essa experiência e saber aproveitar as coisas que nos foram passadas por árbitros anteriores a nós, que foram nossos mestres, foram nossos companheiros mesmo. Trabalhamos com árbitros de renome, árbitro assistente, né? Quando eu falo em árbitro, é do pessoal da arbitragem, que foram nos passando essas dicas. E o ideal é a gente poder aproveitar e levar ela pela carreira. Bom, eu vou me ater a um tópico só. Essa vai ser a minha colaboração. Esse tópico chama-se concentração. Concentração, ela é importante em tudo na vida, óbvio, né? Mas na arbitragem, para o árbitro assistente, é fundamental. É fundamental. É uma coisa, é uma característica, não vamos dizer característica, mas é um comportamento, é um aprendizado subjetivo, porque, como eu disse, não está escrito em lugar nenhum, mas quem experimentou tirou proveito disso. Eu tive a chance de aprender e depois botar em prática. Quando começa a nossa concentração? Muita gente acha que entrou no jogo, começou, deu a saída de bola, tem que estar concentrado. Tem que estar concentrado. Mas ali é a continuação da concentração que começou lá na escala. Quando você recebeu a escala, você já está sabendo qual é o jogo, você sabe quais são as equipes, sabe qual é o clima do jogo, sabe quem é o árbitro. Enfim, você tem um panorama da partida. Então a concentração começa ali. É o momento de você já... Pode ter sido dois dias antes, um dia antes, uma semana antes, não interessa. É o momento da tua cabeça já estar voltada para o jogo. É muito importante isso. A gente não pode esquecer. E a gente não esquece dessas coisas exercitando. Você tem que fazer disso um exercício na sua carreira. Não pode... Isso não pode passar desapercebido. A gente tem que dar ênfase realmente a isso. Você tanto saber as regras, é muito importante, a lógica é importante, como saber dessas nuances da arbitragem que são justamente para fazer com que tenhamos um bom desempenho em campo. Então, voltando. A concentração começa lá na sua escala. A cabeça começa a funcionar em função do jogo. Ela vai estar voltada para o jogo. Qual o exercício bom para a gente fazer no tocante à concentração? É a gente imaginar, principalmente o árbitro acidente, vamos falar, eu estou falando da regra seis, é imaginar as situações de jogo, aquelas situações que a bola pode bater na trave e voltar para o mesmo atacante. Pode ter sido rebatida pelo goleiro. A gente tem que já fazer uma projeção na nossa cabeça se quem recebeu esse rebote estava na linha. Então, são essas várias situações. Estou dando exemplos assim, exemplos mais que vêm à minha cabeça agora. Mas são aquelas várias situações de jogo que no momento do lance podem nos causar dúvidas. É lógico que eu já errei, muitos erram, todos já erraram. E talvez não tenha sido pela falta de concentração. Pode até ter sido. Foi por um momento de não observar. Foi aquela coisa rápida da visão, da movimentação em campo. Então, isso tudo nos leva ao erro. Ninguém está falando aqui que vai acertar tudo. Não, não é nada disso. A gente vai minimizar a margem de erro. E para isso, a concentração é muito importante. Porque quando vier a situação, você já está preparado para aquela situação. Você sabe que, pô, você pensou muito naquela situação. Você sabe, puxa, foi o que eu imaginei estar acontecendo aqui no jogo agora. Então, é muito importante isso. É importante a gente levar essa concentração com as jogadas, com os lances reais. Que podem e vão acontecer durante a partida. Então, a concentração serve realmente para que tenhamos o clima do jogo desde o momento da nossa escala até o apito final do árbitro. Durante o jogo, mais ainda. Mais ainda. Porque já é a situação real. Então, é não tirar os olhos daquilo que a gente tem como obrigação. Bola, posicionamento dos defensores, o árbitro, principalmente o árbitro, nas ações, na movimentação do árbitro. Porque o árbitro vai estar também olhando para você, sempre. Isso é mecânica de arbitragem. Então, essa concentração já vai englobar alguns fatores, múltiplos fatores. Então, aquilo que a gente pensou antes da partida, que são as situações reais de jogo, que a gente imaginou que pudesse acontecer, já estamos no palco para que essas coisas aconteçam. E vamos ainda juntar alguns outros ingredientes. Vamos juntar alguns outros ingredientes que são as situações reais de jogo. Então, é importantíssimo, quando a gente entra em campo, ter o exercício da concentração do primeiro ao último minuto. Mais ainda. Sempre. Então, essa é uma colaboração. Você pediu também, Nascido, para ilustrar. E eu vou abrir um parênteses aqui, falando o seguinte. Poxa, você está falando para o futebol amador. Tem muita gente que pode até... Ah, mas no amador, no amador não tem tanta importância. Tudo tem importância. Tudo tem importância. Primeiro, porque ninguém começa de cima. Você vai começar de baixo. E esse exercício vai formar a sua linha de conduta. Esse e outros, né? Vai formar a sua linha de conduta na sua carreira. Então, o que você faz no amador, o que você começou fazendo... E eu tenho isso de uma forma muito latente na minha vida, porque eu comecei nos campinhos de barro aqui em Sobradinho, em 1979, quando eu fiz o meu curso. Comecei nos campinhos de barro aqui. E do campinho de barro eu cheguei a uma Copa do Mundo. Mas se eu não tivesse exercitado o que eu aprendi e o que os mais antigos me passaram, eu não teria condição de chegar, de me destacar. E o hábito assistente, ele se destaca quando ele não aparece. É o contrário, é na contramão da história. O hábito, quando ele não aparece, ele se destaca. Por quê? Porque não errou. É bem óbvio, né? É dois mais dois. Não tem como a gente fugir dessa matemática. Quanto menos aparecer no jogo, melhor para o hábito assistente. Minimiza a margem de erro, como eu falei. E voltando, já que parece que seu público, inicialmente agora é para o pessoal que está tocando o amadorzão. E não é fácil tocar o amador. O amador é muito pesado. O amador é onde tem o futebol de verdade, o futebol levado a sério, com paixão. Não tem tanto dinheiro, mas tem muita paixão, tem muita raça, muita força, muita gana. E o hábito tem que se desdobrar no amador. O hábito que apita o amador, ele sabe que leva uma bagagem muito grande para a carreira dele. Não desmerecendo que ele já começou nos campos oficiais, né? Vamos dizer assim, competições oficiais. Mas que o amador é uma base muito forte, é. Tanto para o hábito, quanto para o jogador de futebol, para muita gente. Começar de baixo é sempre uma base, né? É redundante, mas é importante a gente falar isso. Então, repito, o que você fizer no amador vai te acompanhar a carreira toda. E é muito importante isso, que você tenha essa linha de procedimento. Começa até o final da sua carreira. Não ficar alternando, não mudar seu comportamento. Muda para melhor. O que você for agregando valores, for agregando conhecimento, vai botando na sua carreira. E mude, se for o caso da mudança, se acontecer a mudança, que essa mudança seja para melhor. E eu destaco bem isso, porque, como eu falei, do amador eu cheguei a uma Copa do Mundo. Eu tenho muita honra em falar isso, tenho muito orgulho em falar isso. Porque foi resultado do meu trabalho, como foi resultado de muitos outros que chegaram lá. Eu vi até que não são tantos os brasileiros que chegaram à Copa do Mundo. A gente está vendo aí pelas pesquisas, o que o pessoal está postando aí. Mas é motivo de muita honra de ter chegado. Principalmente de uma cidade em que o futebol não é forte, Brasília. Onde eu não nasci aqui, mas eu sou praticamente da cidade. Eu não sou filho, mas vim para cá muito cedo. E comecei minha carreira e terminei aqui. E o futebol não tem essa vitrine que tem nos outros estados. Em alguns outros, Brasília é muito menos. Mas a arbitragem é uma só. Ela não tem cor de camisa, ela não tem valorização do futebol. Ela é feita dentro do jogo jogado. Então não tem por onde a gente fugir. É porque o futebol daqui é mais fraco, eu vou atuar de uma... Senão não estaria preparado para atuar na CBF e, consequentemente, depois ser escolhido para ingressar na FIFA. Então o que eu tenho para falar sobre a regra 6 é uma pequena colaboração. É essa. Estou pronto, estou sempre à disposição. Quando for chamado, me acione. Vai ser uma honra poder colaborar em alguma coisa. Você me pediu uma curiosidade, Dacildo, para ilustrar. E o pessoal no curso sempre pergunta. Você tem aquela curiosidade, tem aquela coisa de fazer aquelas perguntas sobre a carreira da gente. É lógico que depois de 30 e tantos, 20 e tantos anos, a gente tem várias passagens pela carreira. Mas aí eu estava falando em Copa do Mundo, então eu vou fazer uma... Vou juntar o tópico da arbitragem, que foi a Copa de 2002. Uma Copa muito polêmica em relação à arbitragem, principalmente aos assistentes que houve muitos erros de arbitragem. Seleções grandes como a Espanha, dentre outras, a própria Itália, foram desclassificadas, foram tiradas da competição por erro de arbitragem, em particular de hábitos assistentes. A gente sabe que foi uma Copa em que houve mudança na FIFA, então mudança de presidente. Então foram escalas mais políticas do que técnicas e muitos árbitros assistentes, até alguns árbitros centrais, não tinham a carreira ainda sedimentada, não estavam acostumados com competições grandes. E foram para lá e no português popular, no português que a gente conhece, tremeram na base. E pegar um jogo grande, qualquer jogo na Copa é jogo grande, não tem jogo pequeno. Porque se a seleção chegou na Copa é porque ela tem condição de encarar. Lógico que tem um ranking, mas qualquer jogo lá é muito importante e é assistido por 3 bilhões de pessoas, né? Então houve muito erro de arbitragem mesmo, principalmente dos assistentes. Eu tive a honra de trabalhar com o Simo, primeira Copa dele, e fez uma belíssima participação na Copa. Nós fizemos dois jogos importantes, que foram Inglaterra e Suécia, e depois Itália e México. O jogo pegado, o jogo que o Simo, como sempre, se desdobrou muito e com toda a experiência dele, com toda a sagacidade. Então foram jogos pegados, pegados. Não tem outro adjetivo, foram jogos que valiam vaga, que, enfim, visto por muita gente. E resultado bastante esperado até para outras classificações. E eu fiz um terceiro jogo, que não foi com o Simo, foi com o árbitro espanhol. Alemanha e Camarões. E esse jogo foi um jogo atípico, o jogo teve 24 cartões. Eu não estou me lembrando bem agora não, mas vocês conseguem ver na internet. 24 cartões amarelos, dois vermelhos. O árbitro se perdeu e foi meio complicado. Nesse jogo, aí entra a curiosidade. Durante a competição, nós ficamos na sede, o Colina, o PR Luiz de Colina, que apitou a final. Ele já havia dito, comentado com a gente, comigo em particular, que se a Itália não tivesse, ele seria o árbitro da final. É uma coisa de marketing. A gente já sabia disso. Todo mundo já sabia disso. A movimentação da Copa estava encaminhada para isso. Isso sem tirar a competência dele, né? Porque, além de tudo, ele é muito competente, né? E fizemos esse jogo, Alemanha e Camarões. Fizemos por quê? Porque ele foi o quarto árbitro. E foi um jogo muito ruim. Muito ruim. Tecnicamente, disciplinarmente, tecnicamente que eu digo da arbitragem. Disciplinarmente, foi um jogo muito complicado. Eu acho que eu trabalhei mais do que o árbitro. Porque houve várias situações em que ele vinha pedir auxílio e vinha perto de mim. Se vocês assistirem o vídeo, vocês vão ver. Vinha até mim para perguntar se eu expulsava, se eu não expulsava. Teve uma passagem lá, um entreveiro lá com o Oliver Kahn e o Eto'o. Ele perguntou se eu expulsava os dois, se ele expulsava os dois ou não. Eu falei que não, que era só amarelo. E tal. Isso tudo foi muito observado, lógico. Quando terminou o jogo, foi numa sede fora do nosso hotel. Foi cento e tantos quilômetros de onde a gente estava. Nós fomos no trem-bala e tal. Quando terminou o jogo, o Colina veio conversando comigo. Ele falou, olha, deixa eu te falar uma coisa. A Itália, se a Itália tiver, eu não vou apitar a final. É lógico. Mas se ela não tiver, quem vai fazer a final sou eu. E só abrindo parênteses, diga-se de passagem, né? Se a Itália tivesse, o Colina não fosse e o Brasil não tivesse, com certeza seria o Simão. Estava acima de toda a média da Copa do Mundo. Só esse parênteses. Então, eu falei, tá, Colina, e aí? Ele falou, pois é. Vamos torcer também que o Brasil não esteja. Ou seja, não vai estar a Itália nem o Brasil. Duas forças mundiais. Porque eu quero que você vá comigo. Eu quero que você faça o quarteto comigo. Porque eu já estou escolhendo meus assistentes. E está muito difícil escolher alguém. E eu tenho visto os seus jogos e vi o jogo de hoje, que foi um jogo dificílimo para o árbitro. Foi o jogo mais difícil ainda para os assistentes, em particular para você. Eu me senti honrado, lógico, né? Eu falei, poxa, muito obrigado. É uma honra e tal. Mas aí já era uma fase quase que semifinal. A Itália ficou pelo caminho, que reclama muito de arbitragem. E foi de assistente. E o Brasil foi passando. O Simon ainda foi convidado a permanecer. Porque ainda tinha alguma chance do Brasil sair. E o Simon era o próximo. Não tinha outro. Não tinha outro. E dali eu vi que para mim não seria mais possível ficar e tal. E o Colina apitou a final. Levou um inglês e um escocês para fazer a assistência dele. E mesmo assim eu me senti muito honrado. Então isso é uma curiosidade que eu quero partilhar. O pessoal do curso sempre pergunta. Eu estou tendo uma chance. Até nem contei isso. Acho que eu já comecei isso só com o Simon uma vez. Mas não falei isso com ninguém, não. Saiu uma coisa meio... Que ficou quietinha guardada comigo. Mas eu me senti muito honrado em ter sido lembrado. Pelo Colina, na época o maior árbitro do mundo. Para fazer a final com ele. Mas Brasil campeão foi melhor. Grande abraço a todo mundo. Até a próxima. Até a próxima.